Música E aí galera, beleza? Aqui quem tá? Falando a Pedra do Zero Mais O vídeo pra vocês aqui hoje, estamos aqui em mais um episódio da série de B10 Adam 2 Mano, hoje eu estou aqui com o Alex Alex, você está pronto, porque hoje eu te desafio para uma batalha Omnitrix, você está pronto? Só que óbvio que vai ser? Omnitrix, iremos batalhar hoje, é o Omnitrix Lobisomem vs Omnitrix Ciborgue, meu querido Iremos fazer a batalha desses dois Lobisomem não Lobisomem não Meu, meu, meu Sai fora Tá bom, pode ficar com você, pode ficar com você Mas enfim, gente, seguinte Hoje iremos fazer a batalha desses dois Omnitrix Que é o Lobisomem e o Ciborgue, que são dois Omnitrix amados por vocês Vocês gostam muito, beleza? E hoje não iremos colocar Membrites, porque hoje não temos Membrites, Alex Infelizmente não tem um Membrite novo pra gente colocar Então, se vocês quiserem a gente vira Membrites, beleza? Que a gente coloca vocês no próximo episódio Mas o Alex, ele vai representar o Omnitrix Lobisomem, né? Porque ele nunca usou Então toma aqui, Alex, o Omnitrix Lobisomem, você vai tocar com ele pela primeira vez O Alex nunca me enganou o Omnitrix Lobisomem Vai, Alex! Deixa eu tocar isso daqui, gente Deixa eu limpar aqui Tirar esse pedro daqui Pronto Olha aqui, hein E aí, Lobisomem e Alex Monte! Estou sentindo mais lindo, não sei porquê Ah, tá bom Mas enfim É porque o Pedro escondeu seu rosto, menino Você tá muito bonitinho Tô brincando, calma, tô brincando Mas enfim Gente, seguinte Vamos lá, ó Vou pegar aqui o meu Omnitrix, entendeu? Do Ciborgue E agora a gente vai fazer essa disputa Eu quero que vocês comentem antes da batalha começar Qual é o Omnitrix mais bonito pra você? O Lobisomem ou o Ciborgue? Eu vou ficar dando likes aqui, ó Esse é o Lobisomem versus o Ciborgue E aí? Qual que vocês acham mais bonito, hein? E aí? Olha aqui Vamos lá, hein? Comenta aí Os dois são muito legais, velho Não sei o que eu escolheria, hein? Mas enfim E comenta aí Qual que você acha que vai ganhar essa disputa, hein? Comenta aí que eu quero saber Lembrando que o Omnitrix do Lobisomem São os bem 10 aliens clássicos, né? E o Omnitrix do Ciborgue São os bem 10 aliens omniverse, entendeu? Então a gente vai ver qual que vai ganhar esse negócio aqui, hein? Beleza? Enfim Alex, vamos fazer a disputa que a gente sempre faz Escolhendo categorias Pra quem ainda não sabe Caiu aqui de paraquedas A gente vai fazer uma disputa Onde a gente escolhe categorias, né? Forte aliens fortes, né? Aliens grandes, fortes Ou aliens velozes Que tem super velocidade Ou aliens que soltam só poder Que não tem tanto poder de ataque Aliens que soltam poder Então a gente vai fazendo essa divisão E a gente, cada um, vai escolhendo uma categoria Então eu escolho, depois o Alex escolhe Depois eu escolho, depois o Alex escolhe E a gente vai vendo por pontos Então normalmente a gente faz 5 batalhas, entendeu? E quem fizer 5 pontos primeiro ganha Então a gente vai vendo essas coisas aí Vamos ver dependendo da quantidade de aliens que a gente tem Porque o Alex não tem tanto alien, né? Então vamos ver Alex, tá pronto, meu querido? É, você tem uma hotbar e meia, então Tá pronto Eu também tenho uma hotbar e meia, então acho que dá Preparadíssimo Tá, a primeira categoria que eu escolho Como sempre, categoria Na verdade, eu vou ser um pouco diferente Aliens que soltam poder Aliens que soltam poder Não, não, não Aliens veloz Aliens veloz, beleza? Veloz Já selecionei o meu Bora lá Já selecionei 3, 2, 1 E pô E aí É, pegar a espada Vambora É, não tem que pegar a espada Vamos lá pegar a espada Lá na base A diferença é O X08 do Alex Você é lento Vamos ver É rápido Você é rapidão também? É rapidão Mas rapidão, rapidão, rapidão Rapidão, rapidão mesmo? Ah, então tá tranquilo Você tá com a espada de ferro aí? Ah, não é a espada de ferro Beleza, beleza Deixa eu pegar aqui a minha Que eu guardei aqui no baú Nos últimos episódios E eu lembro disso aqui Beleza, vamos lá Ó Tô chegando aqui Você é rapidão? Corre aí pra eu ver Ah, você é rápido também Então isso aqui vai ser uma disputa boa Vai Vamos lá Tá pronto, meu querido? Preparadíssimo Em 3 e 2 Ó, lembrando que não vale correr, hein 3, 2, 1 Valendo Vamos Beleza Aperta o shift Aí, boa, boa, boa Beleza, boa Ai, meu Deus Tentei quando você querer Sai Meu Deus do céu Ah, não Não Beleza Ai, caraca Não, não Pera, pera Sai Caraca, Alex Quase que eu morri uma hora Tipo, sem regenerar toda a minha vida Já, já Mas eu quase que morri uma hora Tem uma hora que eu fiquei com dois corações A minha regeneração é muito rápida Gostei, gostei Gostei Oh, quanto para Pedro Um pontinho para Pedro Mano, eu vou dividir aqui por carnes Um ponto pra mim E zero pro Alex Vou dividir por carnes Senão a gente se perde uma hora Beleza? Então, Alex Escolha a categoria, meu querido Aliens Poder Com poder? Com poder? Com poder? Beleza Eu acho que eu vou selecionar Hum Eu vou selecionar Eu acho que esse mapinha aqui Tá, Alex Já selecionou o meu E você, meu querido? Já selecionei também Então, três Dois Um Epo E aí Perdi Vamos lá, rapaziada Porque agora eu sou meio cromático, Cyborg 3, 2, 1 Valendo Vamos lá, vamos lá Vamos lutar, vamos lutar Meu Deus do céu Já foi, putiti Deu que tirar a minha primeira barrinha Ah Não, meninos que vem do futuro, Alex Tem que ser poderoso, entendeu? Gostei não, gostei não Dois pontinhos pra mim, zero Não, Alex Você quer fazer o ponto? Não, pera que de virada é a... Tá bom Vamos lá Eu seleciono os aliens fortes Aliens fortes, Alex Aliens fortes Já sei Com bastante massa muscular, entendeu? Pô, galera, só que eu já peguei Então, eu já sei que eu queria mais pra ele Já tem eu Já tem eu, já tem eu já Tá, mano Agora eu tenho que fazer uma disputa um pouco interessante Vocês são aliens fortes Acho que eu vou fazer aqui uma escolha Um pouco assim, peculiar Por quê, gente? Porque eu sei que no futuro Eu sei que esse aqui não tem como ganhar Porque é o quarto braços Tenho certeza que é o quarto braços Quem disse que é o quarto braços? E três, um, e vai Pô Vai, viu? Ai, você disse Ai, aí Tem problema nenhum Tem problema nenhum Vai Três, dois Não tem que ter falado com o caramba Ô, peraí Vai, três, um, valendo Beleza Nossa, não tomei nenhum da ainda Oxe Eu tô brincando Ah, ah, ah Ah, tá Você tá mandando? Ah, você tá mandando? Nenhum Nenhum Ah, beleza, beleza, beleza Tá, tudo bem Um ponto para o Alex Um ponto para o Alex Um ponto para o Alex Mano, que raiva esse diamante, cara Pensou que ia pegar quatro braços, né? Eu achei que seria quatro braços Eu acho que você trocou ali, tá? Eu acho que você trocou Eu vi sua mão ali abaixando Não sei vocês não, gente Comenta aí embaixo A mão do Alex abaixou Eu peguei outro Alex Eu não sei não Esse Alex aí tá um pouco assim Mas enfim Alex, vamos lá Escolhe sua categoria, meu querido Aliens pequenos Pequenininos 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 Então tá, vamos lá Três, dois, um E seleciona meu Pou Ah, você vai ficar com esse Então tá, três, dois, um, valendo Não, tá, Alex Tem Alex pequeno Por que eu escolhi a categoria pequena? É, então Você vai escolher a categoria pequena Você tem Alex pequeno, cara Eu não sei por que eu escolhi Mas eu escolhi errado Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Vamos lá, Alex Vamos pro próximo, meu querido Vamos lá E a categoria que eu escolho agora É aliens de médio Porte médio Entendeu? Vamos dizer Médio, entendeu? Porte médio Porte médio Ah, beleza, beleza, beleza Vamos lá, então Ó, você tá pronto? Preparadíssimo Três, dois, um, valendo Vai, tá valendo já a batalha? Tá valendo Tá bom, vou começar Vou começar Ah, que sem graça, velho Que sem graça Que sem graça Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ah, você perdeu, não? Ah, não Eu fui de seu raio Por quê? Aguaguei? Não, alguém aí Tá te dando Não Tá, tá me dando Ai, meu Deus Deixa eu sair aqui E aí, tá levando também? Beleza Ah, você vai fazer essa taxa Caramba, eu tô com o meu pé Que eu tô foando Que deixando o chão Nossa, ele não para, velho Lógico Eu quero te dançar Para, vem pra cá Você tá muito longe Não, eu não vou pra Eu não vou pra ir No negócio da água, não Tá, eu tô te dando Não, só pra saber Ah, vou usar a espada Eu vou ter que usar a espada Você tá dando zero de dano Literalmente Tô te dando nada de dano Então, a gente vai ter que usar a espada Vamos lá Você tá me dando daninho Só que eu recupero tudo Um, vai Vai, espada então Três, dois, um Valendo Esse daqui 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 Mano, cara chato Ele fica invisível Ih, ih Ih, ih Nossa, esse raio Tô chegando Eu tô longe do Pedro Beleza Boa Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Boa Sai daqui Ó, Alex Ó Eu tô com dois corações Boa Sai Não 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 Foi 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 Ai, mano Nossa Quase foi que se matou, mano Que raiva Tá, tudo bem Eu derrotei você de feedback De eco-eco, né E você me ganhou de diamante Então tá 4 a 1 Nossa Não era 3 não Tá 4 a 1 Ó, eu venci você de cromático Eco-eco Feedback E também mais um Que eu não lembro Pedrão O que? É um desenhado, Pedro Eu falei que era o ciborna Cromático Eco-eco Feedback Ahn E... X da 8 4 4 a 1 Vamos lá 3 Ó, agora Qualquer área que você quiser Sem série em X Tá, beleza Vai 3, 2, 1 Valendo Sabia Eu sabia Eu gastei meu berço nesse Vai Vai 3, 2, 1 Valendo Mano, eu vou perder muito peso aqui, gente Ai, eu sabia Ai, que engraçado, mano Eu gostei mesmo Só pra dar um putin pra ele mesmo Não, na verdade É porque, gente, 4 braços, gente Mas são muito poderosos Então, tipo Não vale a pena Graçar um alien bom Contra eles, né Então Estratégia Estratégia Não tem que acabar Meus, Alephorne Não tem mais nada Tá Você tem mais algum alien pra usar? Tenho Um Tenho Um E dois E três E quatro Tem três aliens? Três aliens? É Então tá, vamos lá Pode selecionar em três Pode ir? Pode 3, 2, 1 Valendo Ah, tô de brincadeira Tá Tá bom Valendo Ah, eu vou ficar sozinha Ué, você ficou com raia? Ué Eu fiquei com raia Mas eu bati também Você tem que bater Me dá um hit, velho Me dá um hit Ih Nossa Só tem que eu fico com raia Bati? Bate, vai Você me tirou um pouco Dando Ué, você tá aqui? Tô, tô vivendo Menino, eu não tô chegando nada Você é Nossa O último vai ganhar É um Mano, eu digo Você tá muito difícil, tá? Gente Ela tirou a vida, não Não acaba A sua vida, não Meu filho Estudar Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca, mano Que raio Tá, tudo bem Olha, eu só tenho mais um raio pra usar, meu querido E agora é a batalha final, meu querido Se você ganhar Na verdade, pode ser a batalha penúltima Se você ganhar, temos mais uma batalha Se você não ganhar, acabou, entendeu? Beleza Pode ser Vai Três, dois, um Eu tenho que pensar qual que eu vou usar Vai, tem que ser só um Alex Que você não usou Beleza, beleza É que você não usou Três, dois, um Valendo Ah Tá de brincadeira comigo Vai Três, um, valendo Eu sabia Era óbvio Esse aqui não dá dano, pelo menos Vai Ah, na moral, que sem graça Ai, que aí Ganhei É, acabou, acabou, mano Acabou Ah, na verdade, não Eu tenho mais um alien Dá pra fazer mais uma batalha Não tem, mas acabou mais um alien Acabou seus aliens? Então não é Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, eu ganhei O homem tem que se embora Mas você foi disputado, hein Disputado também Adorei A maior rival da volta de todos São os gigantes quando chamas Não, na moral, eu gostei Adorei Não, ele fez a mesma coisa Que eu fiz com ele Nesses episódios Que eu acabei com o diamante seu, né Eu acabei com o seu diamante Com um alien Não lembro, eu não lembro Mano, sério Mas enfim, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até amanhã as duas que meia E as leitórias Valeu, falou Fui, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho